Eu quero trazer um outro caso agora, gente, de um cadeirante que foi preso em flagrante, acusado de furtar um óculos de sol num shopping em Santos. Mas calma, porque quando ele foi abordado, ele ainda desacatou o policial militar. O Rodrigo Garavini, aliás, vamos acompanhar primeiro as imagens. O Rodrigo Garavini já entra comigo, ó. Olha a cena, ó. Ele pega ali, esconde os óculos. A imagem do furto, que é que não foi um roubo, foi um furto. Essa aí foi registrada pelas câmeras de segurança. Ó, o cadeirante chega, né? Me parece que ele vê que o funcionário deve estar distraído. Aí a polícia foi chamada. Se não bastasse o furto, o Rodrigo Garavini. O cara ainda... Ele tá rindo ali ou não? Não sei o Dani Brandt. Parece que ele... Não sei se ele ri pra alguém. A pessoa olha, ele vai lá e esconde. O Garavini, eu vou te falar, hein, Garavini. Aí, quando a polícia chegou, ele ainda desacatou o policial. A Dani tá inconformada que ele tá rindo aqui. No momento, tem que estar furtando os óculos, o Garavini. Tá lá, ele tá dando uma risadinha. Mão leve, hein? Olha que mãozinha leve, rapaz. Isso aconteceu num shopping em Santos, aqui no litoral paulista. Esse cadeirante aí, segundo a polícia, tem 59 anos. Como que foi essa história? Ele chegou dizendo que queria dar uma olhadinha nos óculos de sol. A atendente foi até ele, conversou com o rapaz ali. Ele falou, ah, só tô dando uma olhadinha aqui. Tá tranquilo? Tô experimentando um ou outro aqui. Só que essa atendente, na hora ali que ela tava perto dele, ela desconfiou do jeito que ele manuseava os óculos. Não sei porquê, mas ela desconfiou do jeito que ele tava manuseando. Ele pegava de um jeito meio estranho ali esses óculos, ela experimentava, olhava pra um lado. Ela deixou ele à vontade. Falou, se qualquer coisa o senhor me chama aqui. Ele sai da loja sem levar nada, sem comprar nada, né? Sem comprar nada. Só que aí ela desconfiou. Ela falou assim, esse caboclo aqui tá cheirando um arroz queimado. Eu vou dar uma olhada nas câmeras de segurança. E assim ela fez. E aí quando ela olhou as câmeras de segurança da loja, ela viu essa cena que nós estamos vendo. Ele colocando três óculos debaixo da blusa. Ela então acionou a segurança do shopping, falou assim, é um cara de uma cadeira de roda, tem essas características, ele deve estar por perto. O pessoal do shopping começou a vasculhar e encontrou ele numa barbearia pagando de playboy com o óculos. Com o óculos. Ele tava lá na barbearia com o óculos, beleza. O pessoal questionou ele ali. Aí ele disse assim pro segurança do shopping, não, eu só peguei emprestado. Porque eu queria mostrar esse óculos pra minha mulher. Ele falou, eu queria ficar bonito pra mostrar pra minha mulher. Aí o pessoal, logicamente, deu voz de flagrante, deu prisão em flagrante pra ele ali, né, Kiko. Ele é levado pra delegacia, pela polícia militar, e na delegacia acontece aquilo que o Darlison falou. Ele começou a desacatar um sargento ali, chamando o sargento de nóia, de vagabundo, falando que o sargento tinha ido buscar pedra na biqueira, esse tipo de barbaridade. Então, além de ter sido preso em flagrante pelo furto, ele foi preso também por desacato. A autoridade agora está à disposição da justiça, meninos. Feito, Garavine. Muito obrigado, por enquanto, pelas suas informações, meu amigo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.